Senhoras e senhores, autoridades presentes, sejam todos bem-vindos, um bom dia. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista dos Portos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Volney Weber, e pela excelentíssima senhora relatora da comissão, deputada Ada de Luca. Também integram a Comissão Mista dos Portos na Assembleia Legislativa, excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha, excelentíssima senhora deputada estadual Ada de Luca, relatora da comissão, excelentíssimo senhor deputado estadual Volney Weber, presidente da comissão, integra também a comissão o excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima, excelentíssimo senhor deputado estadual Romildo Titon, excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Nats, e também integra a Comissão Mista dos Portos na Assembleia o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira, que é o vice-presidente da comissão. Esta audiência pública tem por objetivo debater com a sociedade civil, representantes do governo estadual e federal e demais interessados sobre o processo de estudo de desestatização dos portos aqui no estado de Santa Catarina. Inicialmente nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da comissão mista dos portos, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Volney Weber. Também convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssima senhora relatora da comissão mista dos portos, deputada estadual Ada de Luca. Convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do Sul, Sidney Eunésio de Mira. Convidamos também para compor o desempenho de dispositivo de autoridades, o excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de São Francisco do Sul, Sérgio Murilo Oliveira. Nós também convidamos neste momento para ocupar os assentos oficiais aqui dos vereadores vereadores desta Casa Legislativa, o senhor vereador do município de São Francisco do Sul, Ariel Alexandre Dias. também convidamos para ocupar aqui o assento na Casa Legislativa, o vereador do município de Navegantes, Antônio Carlos Ulder. Também convidamos para ocupar o assento reservado aqui aos vereadores, o senhor secretário adjunto do município de infraestrutura e mobilidade de Santa Catarina, Alexandre Martins. E convidamos também o senhor secretário executivo do meio ambiente, o SEMA, Leonardo Porto Ferreira, neste ato representando o secretário estadual de desenvolvimento sustentável, Luciano José Buligon. Para também ocupar assento aqui reservado ao Legislativo de São Francisco, convidamos a senhora técnica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Gilmara Tenfen-Warling. Nós também registramos e agradecemos a presença do senhor secretário de Agricultura e Pesca e Assuntos Portuários do município de São Francisco do Sul, senhor Rui Sérgio dos Santos. Também registramos e agradecemos a presença do senhor presidente da Associação Comercial do município de São Francisco do Sul, João Ricardo de Andrade Chaves. Também registramos e agradecemos a presença do senhor presidente do Sintracasque, George William Wulf. Senhor presidente da Intersindical do município de São Francisco do Sul, senhor Wander Luiz da Silva. Registramos e agradecemos a presença do senhor presidente do Sintracap, Marcos Paulo Lopes. Também registramos a presença do senhor presidente da Intersindical do município de Itajaí, senhor Hernando João Alves Júnior. Registramos também a presença do senhor presidente da Cotracargue, Valdecir de Mira. Também cumprimentamos o senhor presidente da Associação dos Pescadores de São Francisco do Sul, senhor Amarildo da Silva. Cumprimentamos ainda o senhor presidente do sindicato dos conferentes do município de São Francisco do Sul, senhor Altino Romão da Silva. Também registramos a presença do senhor procurador da Câmara Municipal de São Francisco do Sul, Vitor Pinheiro dos Reis. Agradecemos e registramos também a presença do senhor executivo do Conselho da Câmara, da Câmara, perdão, de Transportes e Logísticas da Fiesc, neste ato representando o presidente da Fiesc, senhor Mário Serza de Aguiar, o senhor executivo, senhor Egídio Martorano. Obrigado pela presença. Também registramos o senhor advogado de serviços portuários da operadora portuária Seatrade e Fullport, Paulo Henrique Pessoa Olivetti. E ainda registramos e agradecemos também a presença do senhor conselheiro da SCPAR Portos de São Francisco do Sul, senhor Almir Wagner. Obrigado pela presença de cada um. Bom, nesse momento nós convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista dos Portos na Assembleia Legislativa, deputado estadual Volney Weber, para a abertura oficial desta audiência e a presidência dos trabalhos. Um bom dia a todos, uma ótima audiência. Muito bem, bom dia a todos de forma especial, aos senhores e senhoras, deputada Ada de Luca, nosso presidente do Legislativo, Mira, nosso vice-prefeito, vereadores, lideranças, entidades, a equipe que nos acompanha da Assembleia Legislativa, de forma especial, então, a minha saudação. É muito bom sempre a gente vir até São Francisco e ser bem acolhido, bem recebido, pessoas que a gente aprendeu a respeitar, e isso a gente aprendeu de berço, que o respeito muda tudo. Então, logo, quando o quê? Houve o murmúrio instalado na sociedade de desestatização ou de privatização, a gente começou a ser procurado. Deixar bem claro que na Assembleia Legislativa, nós não temos nenhum projeto tramitando nesse sentido. Então, logo, o equipamento é da União, tanto em São Francisco, quanto em Laguna, quanto em Bituba, quanto em Itajaí. Então, existia uma vontade do governo de fazer um estudo, de fazer os levantamentos, de ver qual a capacidade, qual é a produtividade, enfim, e, de repente, de entregar esse equipamento ao governo federal antes do tempo. Então, logo, isso gerou uma grande insegurança, uma incerteza, tanto dos servidores, sendo eles avulsos ou do Estado, também uma insegurança dos investidores, dos operadores, enfim, de todos os envolvidos, inclusive do povo, da sociedade num todo, sendo ela composta pelos nossos líderes, prefeito, vice-prefeito, vereadores, associações, entidades e assim por diante. E nós acabamos recebendo muitas e muitas pessoas nos nossos gabinetes para fazer com que nós atuassem e saber e trazer uma resposta ao que está acontecendo realmente. Então, naquele momento, nós entendíamos de que uma comissão, sendo que somos o representante do povo catarinense, e para ter legalidade e a construção de um documento, nós precisaríamos, então, instalar uma comissão. Comissão mista essa, composta pelos deputados anteriormente aqui já nominados, aonde eu tenho aqui do meu lado a deputada Ada De Luca, e quero aqui agradecer, deputada Ada De Luca, porque quando é uma comissão, você tem que despachar a relatoria. E muitas vezes, por tantos projetos que lá tramitam e tal, fica difícil, mas quer dizer que a Ada, que sempre é uma pessoa, uma deputada muito atuante, sempre com muitos compromissos, tão logo ela não teve dificuldade de dizer um sim para me acompanhar e tão logo coletar os dados, as informações e construir um relatório para, posteriormente, depois das audiências públicas, depois de ouvir as pessoas e fazer com que construímos juntos e, através dela, esse relatório para entregar ao governo do Estado, ao governo federal e, ali sim, demonstrado o anseio, as sugestões, os depoimentos de toda a nossa sociedade e, principalmente, dos mais próximos desse equipamento que é o Porto. Então, nesse sentido, quero dizer que estamos aí atentos, comprometidos em fazer um trabalho de não aqui tomarmos posição, mas sim ouvir a sociedade, ouvir a todos, dar oportunidade, através da Assembleia Legislativa, que é a casa maior do povo catarinense, de ele poder se expressar. Então, quando fizemos aquela audiência pública ali, em Florianópolis, foi uma audiência pública onde convidamos tanto o governo do Estado, mas também convidamos o governo federal, através do Diogo Piloni, que se fez presença, porque tão logo entendemos, ele que é secretário nacional dos portos, porque tão logo entendemos que o Porto é um equipamento da União e o Estado tem ele, por um período. E nós temos, se o governo entende que pode fazer um estudo e, conforme os resultados do estudo, talvez mostre ao governo que, para ele, no entendimento dele, é melhor entregar de volta a União, nós, no mínimo, temos que saber o que a União pretende fazer, o que que ela vai instalar aqui de modelo. Então, nós temos que ouvir o governo federal. E aqui nós temos o Alexandre, me fugiu o nome do representante do Boligong, não tenho aqui a... Leonardo. Nós temos aqui dois representantes, o Alexandre e o Leonardo, o Leonardo que é da Departamento do Meio Ambiente, mas que representa o Boligong, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, e o Alexandre, que é o nosso secretário adjunto de Infraestrutura, que é as áreas aonde realmente o assunto compete, e a eles também estar acompanhando esse processo. Então, nós precisamos saber do governo federal. E, então, logo essa audiência lá em Florianópolis, nós entendemos que ficou prejudicado a participação, tanto das lideranças de São Francisco, quanto que de Imbituba e de Laguna, porque eles usaram um tempo maior, porque eles foram convidados para eles explicarem para nós qual é a vontade, qual é o modelo, o que é que se pensa, e tão logo eles explicaram também que ali está começando o estudo agora. O governo pediu um estudo, então eles estão analisando, finalizando as análises para fazer com que se comece um estudo. E aí, posteriormente, lá na frente se tome uma decisão. Então, nós tínhamos que buscar essa informação. E eles vieram expressar isso, colocar mais ou menos o que é o modelo que eles imaginam. E também o Estado apresentou. E Itajaí também consumiu, naquele momento, um tempo maior, porque Itajaí, a concessão é do município, e o prazo ali é diferente do que nós estamos tendo em Imbituba, São Francisco e Laguna, ali o prazo está encerrando. E aí, automaticamente, o governo federal já tem um compromisso de fazer análise, a verificação, os estudos, de Itajaí separadamente, porque ali o contrato está vencendo. Então, desta forma, Itajaí tem que ser tratado, nesse momento, diferente. Mas, como abriu-se a oportunidade de audiência pública, houve uma ansiedade muito grande do povo de Itajaí falar muito, questionar, porque ali se tinha um anseio já maior, porque ali está mais acalorada a conversa já. Nós aqui estamos iniciando, mesmo com muita dúvida, muita incerteza. Então, o tempo ficou pequeno, mesmo que a nossa audiência levou cinco horas. E, pelo tempo regimental da casa, às 14 horas começava a sessão ordinária, a ordem do dia, e nós tínhamos que encerrar a audiência. Entendemos que ficou prejudicado Imbituba, São Francisco, nas suas expressões, nos seus depoimentos. Então, para isso, uma vez que a nossa comissão mista, ela tem prazo definido, mas estava encerrando esse prazo, e o regimento permite a sua prorrogação por mais 60 dias, nós prorrogamos e, dentro dessa prorrogação, demos oportunidade de fazer com que Imbituba tivesse audiência pública, São Francisco tivesse audiência pública, fazendo com que as regiões tivessem mais oportunidade, a sua sociedade, dos seus participantes, participar de forma mais efetiva e uma oportunidade única. Até porque entendemos que cada porto tem uma característica. Itajaí tem uma, São Francisco tem outra, Imbituba tem outra e Laguna tem outra. Então, dando oportunidade a cada um poder se expressar. Então, é desta forma que hoje aqui estamos. Então, dizer, de forma técnica, que essa audiência tem como objetivo ampliar o debate com a sociedade civil, representante de diversos segmentos, e do governo estadual e federal. Assim como com todos os interessados no processo de estudo e desestatização dos portos do Estado de Santa Catarina. Relembro que, na primeira audiência realizada em Florianópolis, no dia 9 de novembro, tivemos a oportunidade de ouvir com detalhes os planos do governo federal, que é o sedente detentor da exploração portuária e também o governo do Estado, que estuda sobre devolver a sessão à União ou não. Nesse sentido, foi concedido um tempo maior de fala, como falei, aos dois entes, para que melhores planassem suas intenções. Porém, buscamos, com essas novas audiências, ampliar a participação da sociedade civil, dos trabalhos dos portos, operadores, portuários, bem como dos municípios onde são localizados esses portos. Como eu sempre tenho dito, não são apenas os municípios que possuem os portos, mas os portos que possuem as suas cidades. Elas nasceram e cresceram na sua volta. E têm cada um a sua história, têm cada um um trabalho forte, têm cada um a sua participação. E nós não podemos nos omitir de abrir esse espaço diante dessa bela legislativa, de ouvir essas pessoas, ouvir as regiões, essas entidades, enfim, os que participam e que estão diretamente envolvidos. Então, nesse momento, quero, como presidente desta comissão, aonde irei conduzir os trabalhos, e já gostaria de deixar registrado que as inscrições para a fala, elas vão ser feitas assim como as pessoas levantem a mão, e aí o microfone, ele percorre, e aí eu peço que cada um que se identifique na hora da fala, dizendo o nome e a entidade que representa, e sendo uma pessoa comum, que também ela se identifique, mas a gente, pelo tempo, para nós ser bem objetivos, para não ter muita, a mesma fala, muitas vezes repetitiva, presidente de entidade ou representante da entidade, cinco minutos, prorrogados por mais um para finalizar, e essa prorrogação, ela será sinalizada pelo corte do microfone, pela assessoria. Então, cortou o microfone, a gente abre mais um minuto para finalizar. E as pessoas que não estão representando entidades, elas terão três minutos mais um. Então, eu acho que dessa forma a gente vai ser bem objetivos, para conduzir bem o nosso trabalho, e também finalizar dentro de um tempo que entendemos que é o necessário para ouvir o clamor da nossa sociedade. Eu venho, nesse momento, chamar para tomar assento também o superintendente do Porto de Itajaí, Fábio da Veiga, que, nesse ato, representando e sedentíssimo o senhor prefeito municipal de Itajaí, Fonei Morastone. Estão dando sequência, nesse momento. Eu passo a palavra à companheira e deputada Ada de Luca para fazer o uso, nesse momento, da palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar o Miriam, presidente da Câmara, o Sérgio, que é o vice-prefeito de São Francisco, ambos são os anfitriões dessa audiência. E o meu presidente da comissão, o deputado Volney Weber. Gente, iniciando, quero desejar que nós façamos uma audiência com muita transparência, muita fé no que fala e muita certeza, porque eu serei relatora dessa comissão, que não é nada fácil, não é fácil ser relatora de comissão nenhuma, mas essa é mais importante ainda, porque, na minha ótica, ela mexe com milhões de empregados de todos os portos. Aqui, me parece que são 5 mil. O tema nessa audiência tem como objetivo analisar o processo de estudo, que deram um nome bonito, desestatização, mas não é, não é, privatização mesmo, dos portos do Estado de Santa Catarina. Mais precisamente, o porto de São Francisco do Sul, o porto de Imbituba e o de Itajaí. Não é, não? Tá. E, nesse sentido, nós, parlamentares, não pudemos nos omitir no debate. Mas nós vemos aqui, foi mais para escutar do que para falar. Mas político não pode ver microfone, então eu vou falar mais um pouquinho. Muito pelo contrário, temos que agir diretamente em prol dos interesses dos catarinenses, do nosso povo, da nossa gente. Após esse momento, que eu, como relatora desse processo de privatização, juntamente com o presidente dessa comissão, deputado Von Ney Weber, apresentamos o requerimento para a realização dessas audiências, tanto aqui em São Francisco do Sul, quanto em Imbituba, que foi ontem. Vale ressaltar que no último dia, 9 de novembro, foi realizado, como o deputado já falou, audiência pública na Alesc, com a presença do secretário nacional dos portos e transportes aquaviários, do senhor Diego Piloni e Silva, representando o governo federal, que é muito importante, que tivesse sempre, em todas as audiências, algum representante do governo federal. Representante do governo federal, bem como representante dos portos envolvidos nesta privatização pelo governo estadual. Com isso, eu e o deputado Von Ney entendemos que seria necessário alinharmos, como ele já falou, o debate, pois a nossa intenção é ouvir os anseios das comunidades envolvidas neste processo de desast... de privatização, pronto. Eis que é muito... Botaram o nome bonito só para complicar. Eis que é muita relevância para Santa Catarina, mas também para as cidades portuárias, uma vez que envolve a economia financeira da nossa gente e de toda a sociedade. Haja visto a complexidade que é. Sabemos da importância dos portos para a economia do Estado, sim. E a contribuição para a geração de renda e emprego. Isso é fundamental. E também na iniciativa privada, porque uma coisa é consequência da outra. Trazendo desenvolvimento social econômico para esses municípios atingidos pela privatização. Querem, que querem, né? Bem como para todo o Estado de Santa Catarina. Adiante disso, senhor presidente, vounei. Estamos aqui juntamente com os demais... Não estamos, porque só tem eu e o senhor deputado. Mas a comissão é grande. Então, com os demais deputados, nós levaremos ao conhecimento deles, a quem faz parte da comissão mista, tudo o que aconteceu aqui. E, se possível, até a gravação de nossas falas. Finalizando, coloco também meu gabinete à disposição, todo mundo sabe que eu sou deputado há 16 anos, para receber mais sugestões, receber até indicativos para o nosso melhor conhecimento, não é, não deputado Vonley, porque cada porto é uma realidade. Nós não podemos distinguir só o Porto de Ibituba, só o de Itajaí, só o de São Francisco. Cada porto tem as... E, se vocês nos ajudarem também, nós faremos uma relatoria mais justa, tá? Porque vocês estarão contribuindo, de alguma forma, nesse processo, não é? Que é um processo, como já falei, de extrema responsabilidade. Apresentarei, ao final dessas audiências, o relatório, tá? Que venha um encontro do interesse da nossa gente. Por fim, quero parabenizar o presidente da comissão, o deputado Vonley Weber, pela condução isonômica e democrática à frente dessa comissão mista, que trata do processo de estudo de descentralização dos portos. Parabéns, deputado. Mas afirmo que serei justa na minha relatoria, como é a justiça que sempre seguiu a minha vida política e que não é pouca. Um beijo para todos vocês, um abraço e estamos aqui para ouvi-los. Devolvo a palavra ao presidente Vonley. Muito obrigado, deputada Ada. Quero, nesse momento aqui, agradecer a presença e citar o presidente da cooperativa Contraporte, Valdir Luiz Serafim. Quero também registrar aqui que o Ricardo Moritz, que é o presidente da SEPAR, justificou sua ausência por, nesse momento, estar com suspeita de COVID. Mas também agradecer aos representantes do Estado, mais uma vez, que o governo nunca se omitiu de estar presente, sempre participando, ouvindo atentamente com seus representantes, fazendo com que também tenha conhecimento de tudo o que acontece e o que realmente os nossos portos hoje exercem de resultados. Antes de passar a palavra ao nosso presidente, e falando só um pouquinho da questão da nossa comissão e dos prazos, porque nós prorrogamos ela, então, dizendo para vocês que no dia 4 do 12 a gente prorrogou por mais 60 dias, no dia 22 do 12, então a gente acaba paralisando os trabalhos pelo recesso, voltando esta comissão a trabalhar a partir do dia 1º de 2, abertamente, e porque isso também, isso nos favorece. Isso favorece em que sentido? Eu tenho visitado todos os portos depois desse assunto de Santa Catarina. São Francisco, em Bituba, eu tinha visitado já anteriormente, então já conhecia. não conhecia o processo no todo, mas estudei um pouco sobre eles, assim como tenho visitado e estudado um pouco sobre todos os portos do nosso Estado e também visitei alguns portos do nosso país. E quando eu digo que esse prazo ele até nos favorece, porque a comissão são 60 dias úteis ou de trabalho, tirando o recesso, nós vamos finalizar o nosso prazo em 15 de março. e recentemente eu também estive conversando com alguns portos do mundo, do mesmo modelo do nosso, aonde tem a parceria ou o processo público-privado, que não é diferente aqui. Então, aonde lá em Barcelona, por exemplo, ele é público-privado e funciona muito bem. Tenho conversado já um pouco com essas lideranças, com o presidente do porto de lá também, e ele tem deixado claramente que ele se coloca à disposição de vir ao Brasil, mas não pode vir às do final de fevereiro ou começo de março. E se ele conseguir vir, ele poderá sim contribuir com informações também, porque lá é um porto de múltiplas atividades e funciona muito bem e é reconhecido mundialmente. Então, nós poderemos sim buscar mais informações, inclusive, fazendo com que ele venha trazer um relato de como funciona, como é, como é a gestão e por que que eles são tão evoluídos. O copiar não é feio. Então, existe essa oportunidade, talvez, de, junto com as nossas lideranças aqui, as entidades, eles vir e mostrar que o modelo que nós temos instalado lá também funciona e funciona muito bem. Então, talvez, vir aqui, estamos trabalhando isso, junto ao presidente Damiá Calvete, que é o presidente do Porto de Barcelona, da possibilidade de ele vir ao Brasil e, na Assembleia Legislativa, junto com vocês, com as entidades e Bituba, São Francisco, Itajaí, Laguna, junto com o governo do Estado, representantes, continuar o debate e ouvir. Nunca é demais assistir os modelos que funcionam e que não são privados diretamente. Então, eu penso, a forma como vai ser, talvez, não importa, desde que tenha segurança, tanto para aqueles que têm os seus investimentos, que o contrato não terminou e que, nesse momento, eles se sentem muito inseguros, tanto os colaboradores, enfim, todos os envolvidos. Então, nós precisamos é de ter um porto que tenha uma administração que se instale, que traga segurança a todos de forma geral, não pode ser de qualquer jeito. Então, o que eu quero dizer aqui, que através dessa comissão e através do relatório que eu tenho certeza que a deputada Adeluca, nós faremos um relatório, porque o relatório é construído através do nosso trabalho, mas ela vai relatar, e não vamos permitir de qualquer jeito o de goela abaixo. Isso, nós vamos lutar muito. Então, e eu tenho certeza também que o governo do Estado não vai querer propor algo que venha a matar os nossos equipamentos ou enfiar coisas de goela abaixo. que bom que ele chama o governo federal para estudar, mas que esses estudos realmente mostram e vão mostrar que aqui também tem eficiência. Podemos melhorar? Podemos melhorar. Podemos melhorar. Mas não aplicar algo de qualquer jeito. Então, por isso, eu quero dizer para vocês que essa comissão, ela encerrará seu prazo, que tem começo, meio e fim, pelo regimento interno, no dia 15 de março. mas por esse recesso, acredito eu, deputada Ada, que vamos ter uma grande oportunidade de ouvir lideranças de fora daqui, mas lideranças que têm um bom exemplo a mostrar para nós. Então, isso acho que é muito válido. Então, dessa forma, passo, nesse momento, a palavra ao nosso presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Sidney Eonésio, Demira. Uma palavra. Bom dia, deputado Vonei, presidente da comissão, deputada Ada, relatora da comissão mista, e os demais deputados que fazem parte dessa comissão. Também quero me dar um bom dia aos nossos pessoas que nos seguem na rede social, que estão nos assistindo na rede social. os vereadores que realmente se fazem presente, as pessoas que hoje nos assistem, e as pessoas hoje que estão acompanhando fisicamente na Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul. Também ao nosso representante do Executivo, vice-prefeito Sérgio, que se faz presente aí. é um assunto muito polêmico, deputado. A gente sabe que essa discussão foi acalorada na LESC. Na fala dos nossos participantes, solicitaram ao deputado da comissão mista, o presidente, para ramificar essas audiências audiências nos portos que vão realmente ser feito estudo de desestatização, como fala a nossa deputada Hada, privatização. Então, muito importante ramificar essa discussão, tanto em Bituba, como São Francisco, como Itajaí, são portos que vão ser afetados. e dizer, presidente, falar ao presidente da comissão, contar um breve relato do que aconteceu, do que, a história de São Francisco do Sul, para dar uma abordagem até para o pessoal que depois está podendo acompanhar. Na audiência lá do dia 9 dos portos catarinenses, 99% foi contra essa decisão de privatização, de criar um novo modelo de desestatização nos portos de Bituba e São Francisco do Sul, um novo modelo de administração. Deu para acolher essa informação nessa audiência do dia 9 do 11 na LESC. A indignação dos representantes aqui, eu falo, acho que, representando uma sociedade, representando a sociedade portuária, representando os trabalhadores portuários em geral, também os avulsos que fazem parte. A nossa indignação com o governo do Estado é ele querer destatizar a Rode, a SEPAR, e desenvolver um novo modelo. Isso trouxe insegurança aos trabalhadores, comerciantes, empresários da cidade e a região local que sobrevive realmente nessa fonte hoje, que é uma ferramenta do Estado, que é Porto. Esse modelo que o governo apresentou na LESC é um modelo meio tendencioso, dizendo que a nossa vocação é somente grão, grãos. Posso, os companheiros que nos assistem, de propriedade, presidente, e o governador, e o representante do governador federal, que o nosso porto não é tendencioso só grão. Ele trabalha com vários tipos de carga. Hoje, trabalhamos com madeira, siderúrgico, celulose e grãos. Hoje, o que gera renda aos trabalhadores é essa diversidade de mercadorias mistas. Em um passado, não tão longe como os companheiros nos assistem e a sociedade nos assiste, nós tínhamos containers em São Francisco do Sul, nós trabalhávamos com containers, perdemos por Itapuá, sendo que o terminal de Itapuá justificou trabalhar com carga própria, que era cavaco, e logo mudou trabalhando com carga de terceiro. A lei não previa isso. A lei que foi revogada em 8.630, ela falava que o porto tinha que comprovar trabalhar com carga própria. E ela não comprovou. Ela chegou e trabalhou com carga de terceiro, que era prerrogativa do terminal de porto público foi trabalhar com carga de terceiro, que era de container. Aí a gente já viu o governo federal dar essa abertura ao capital para poder trabalhar com esse tipo de carga. E lá se vai o container de São Francisco do Sul. E logo vem a 12.815, de 2013, que deu essa prerrogativa. Então, o que tivemos de fazer em São Francisco do Sul? São Francisco do Sul teve de se reinventar. Tivemos de buscar novo tipo de mercadoria, fazendo uma parceria comercial juntamente com os empresários do empreendedor portuário, trazendo todo tipo de carga hoje que a gente tem. Enriquecendo a sociedade de forma com carga mista, que todo mundo possa trabalhar. seja cooperativa, seja sindicatos, enfim, armazéns, SIDASC, funcionários públicos, a sociedade. Eu acho que o governo deveria se envolver mais na história de São Francisco do Sul e saber como que foi a nossa história de luta. Só foi dada uma satisfação de quando realmente saiu a notícia de desestatização do porto de São Francisco do Sul, logo após publicar em jornais e redes sociais. Assim como fizemos uma comissão entre prefeito, o vice-prefeito que se faz presente aqui, eu como representante do Legislativo, fomos até a SCPAR, conversar com o Ricardo Moritz, e lá eles nos deu a certa notícia que o governo realmente ele tinha a intenção de envolver o governo federal. E aí todo mundo ficou alarmado. Todo mundo ficou preocupado, os trabalhadores, a sociedade. E aí a gente ficou com dúvida. Nós temos 22 anos ainda para ser explorado, deputado, presidente, que foi concedida para o Estado explorar a área do Porto Público. Sem contar ainda, presidente, que a gente não tem acompanhamento, hoje que eu ouvi participar, o Tribunal de Contas que está fazendo presente para acompanhar esse novo modelo que para mim é estranheza, que eu não consigo entender. Como assim fala, vou devolver direto para a União que a gente tem uma casa legislativa, e são vocês deputados que aprovam as leis de Santa Catarina. É de interesse do Estado essa ferramenta hoje que desenvolve renda e emprego? Tem que ter respeito. Acho que tem uma hierarquia. Essa Casa de Lei, que é a Assembleia Legislativa, tem vocês que foram votados pela sociedade francesquense. Dessa forma, deputado, nós montamos uma comissão assustado com o assunto do governo do Estado, fomos até a LESC, montamos uma comissão junto com a Intersindical, que se faz presente aqui, o presidente Vander, junto com o advogado Paulo, representando também a Intersindical, o Marcos, presidente dos arrumadores, o Altino e outros, Almir, uma comissão, e fomos visitar. Lá nos falaram, inclusive, a deputada Ada não estava, mas depois ela retornou para nós, o deputado também, e alguns deputados não sabiam desse assunto e falou para nós, corre atrás, que o negócio vai pegar. Falou assim para nós. E aí, a gente começou a realmente ir atrás. Inclusive, tivemos contato com o deputado Vonei, o deputado Vonei ficou preocupado naquela situação também de Ibituba, de Itajaí, São Francisco do Sul, sendo uma ferramenta, no momento ele falou para nós, assim que não sabia como que funcionava essa mecanização de porto. Ele começou a estudar, teve interesse, junto com os representantes que se faz parte da comissão, de estudar essa preocupação e estar aí dando todo o suporte como presidente da comissão, uma comissão importante, que abriu portos também para nos levar junto ao representante do governo federal, o representante de portos, o secretário de portos Pilone, levamos os documentos, protocolamos lá. E, assim, teve um convite de ele vir participar daquela sessão da audiência pública na LESC, onde ele contou e falou que realmente o nosso porto de São Francisco do Sul, Ibituba, Itajaí, ele está mais adiantado, mas São Francisco, Ibituba também está na fila para decitatizar. Erro do governo. Presidente, eu não tenho culpa, acho que a gente não tem culpa que esse governo vem cometendo, sabe, vários erros, erros administrativos, de seus indicados, colocando pessoas de cargo comissionado que não entendem de porto, pessoas que não são técnicas, fazendo, do nosso porto, o sétimo maior em movimento de cargo do Brasil, um verdadeiro, às vezes, escândalo nos jornais. acho que até, inclusive, teve alguns deputados que falaram sobre essa situação de subfaturamento de pombo de ouro, isso dá uma vergonheira, porque essa parte de administração cabe quem escolher, o seu representante é o governo do Estado, mas, por trás dele, existem pessoas trabalhando, pessoas suando para fazer alavancar o sétimo maior movimento do Brasil. isso me preocupa porque como uma ferramenta do Estado que gera lucro querer devolver para criar um novo modelo? O porto, hoje, ela é uma ferramenta logística do Estado de segurança nacional, onde translada navios internacionais de fronteiras que vêm internacional para o Brasil. Inclusive, tivemos acompanhamento da Covid-19, onde a Anvisa combateu a Covid-19, dando toda a estrutura de saúde para os trabalhadores. Não só isso, tivemos há anos atrás o terrorismo. É um acesso internacional, o governo, o governo, ele tem que ter toda a prerrogativa em cima disso. Não só isso, também, a gente exporta a riqueza de Santa Catarina pelos portos catarinenses, que faz crescer o nosso PIB, o produto interno bruto. Temos essa parcela de contribuição na economia do Brasil, sendo o sétimo maior em movimento. O nosso Estado desenvolve muita para a União e recebe muito pouco, a gente sabe. Inclusive, eu vou até pedir para a Sabrina colocar um videozinho do senador nosso, Dário Berg, que ele fala que ele vai demonstrar essa ferramenta hoje, que é uma ferramenta de realmente fazer toda a diferença da economia do Brasil. Faz favor, Sabrina. Santa Catarina contribui para o governo federal com aproximadamente 80 bilhões de reais por ano e recebe em troca, em retorno, apenas um pouco mais do que 10% disso. Que um pacto federativo se torna urgente para Santa Catarina. E se nós fôssemos um país, nós teríamos todos os nossos problemas resolvidos de infraestrutura, de educação, de segurança, de logística para escoar a nossa produção e transformar Santa Catarina num Estado de melhor qualidade ainda. O que está acontecendo é que nós estamos contribuindo para desenvolver outros estados da federação através do pacto solidário entre os estados federados. Que essa diferença é uma diferença substancial e que precisa ser corrigida o mais rapidamente possível, porque Santa Catarina tem pressa. Sr. Presidente... Está aí. Está aí a gente viu a ferramenta de economia que o Estado tem e quer entregar o porto de uma forma que eu não entendo, uma administração, um modelo diferente. Se o Estado não quer, mas o município quer, o Sérgio vai colocar aqui depois, o município quer administrar, mas a ferramenta funciona como Estado. Sem contar que ela dissemina emprego, renda, arrecadação para o município, ISS, que o Sérgio vai acabar de colocar, 80% do ISS que é arrecadado, ICMS. Tem um superafitário, tem uma arrecadação de quase anual, de 110 milhões anual. Paga a folha do funcionário público de quase 40 mil reais, 40 milhões a folha anual dos funcionários públicos. Tem dinheiro para investir para investir na poligonal. Paga seus servidores, como acabei de colocar. O Estado vai absorver como? Esses 40 milhões de reais entregando o porto e disseminando os funcionários nos entes dos Estados, nas suas estatais. De onde ele vai tirar? Vai tirar da saúde, da infraestrutura, da educação para pagar essas pessoas que hoje o porto é auto pagável, folha de funcionário e também superafitário para fazer o seu desenvolvimento na infraestrutura? Daí que eu coloco. Eu coloco que realmente hoje, se caso o Tribunal de Contas não tivesse presente, eu ia cobrar o Tribunal de Contas para acompanhar esse novo modelo. essa é a minha fala, acho que todo mundo tem que falar, eu desabafei, desculpe, mas é esse aperto no coração que eu senti e coloquei para fora, porque a gente de São Francisco do Sul, a gente tem preocupação não só com o porto, mas com a economia e a ferramenta, a ferramenta porto que se faz parte do Estado. É como sempre coloca, hoje estou como político, a deputada também está como política, o vice-prefeito está como político, o presidente Ronei está como político, a política passa, mas a ferramenta porto tem que ficar, a ferramenta porto é da sociedade franciscense, é da sociedade catarinense. Obrigado. Só registrando o presidente do nosso Legislativo, também no dia de ontem já nos acompanhava lá no município de Imbituba, a Gilmara Temvim Varme, que vem aqui representando o Tribunal de Contas e é muito importante isso, é uma ferramenta importantíssima do nosso Estado, do nosso Tribunal, muito obrigado Gilmara, muito obrigado ao presidente do Tribunal que tem feito esse encaminhamento porque realmente o Tribunal ele tem que acompanhar esse debate assim como os integrantes e os representantes do governo assim como de forma geral a Assembleia Legislativa. Muito obrigado, mas nesse momento passo a palavra então ao ao Sérgio Murilo Oliveira, ele que é o vice-prefeito nesse momento no município de São Francisco que está representando aqui o prefeito municipal o Godolfredo. Boa palavra. Bom dia a todos cumprimentando aqui o nosso deputado Valney nossa deputada Ada segmentos dos deputados aqui representados vereadores autoridades presentes munícipes trabalhadores franciscenses sua labuta está nas mãos dessas pessoas que estão aqui hoje a defender o nosso pão de cada dia o nosso trabalho franciscense. Deputado, no início do ano bem no início da gestão tivemos nós fomos perigos de surpresa com essa notícia triste aqui em São Francisco surpresa digo porque subimos pela televisão pelas redes sociais onde não fomos sequer contactados pelos estudos onde seriam desenvolvidos pela desestatização ou digamos assim como a deputada falou a privatização dos portos imediatamente corremos com vários segmentos com classes sindicais com representantes que aqui estão tivemos em Florianópolis fomos agraciados pelo senhor bem recepcionados agradeço muito pela oportunidade de estar trazendo até nós essa oportunidade de expressar o anseio da população franciscense no ano de 2020 fomos eleitos para representar o nosso povo franciscense no executivo municipal e nas condições de gestores devemos ter o único norte o interesse público o interesse público e da nossa coletividade o interesse de todos os franciscenses que nos colocaram lá para representá-los temos que ouvir todos os segmentos e temos que dar voz a todos os cidadãos o único interesse público deve ser nortear as ações de um bom gestor aqui em São Francisco do Sul desde que assumimos executivo municipal tem sido como um lema tomar as decisões com base no interesse público o interesse de todos e hoje é pertinente essa privatização nos assusta muito como município como executivo o programa de desestatização dos portos catarinenses especialmente o porto de São Francisco do Sul tem sido um alvo de inúmeros debates em nossa prefeitura e em nossos estudos técnicos que chegam na mesma conclusão a desestatização do porto de São Francisco do Sul não atende a nenhum interesse público deixa de atender ao interesse de dezenas de empresas e de milhares de trabalhadores franciscenses que hoje aqui representamos não é isto que desejamos para a nossa cidade não é isso que desejamos para os nossos trabalhadores e empresários locais nossa gestão é pautada em estudos técnicos realizados por profissionais éticos e capacitados os dados que levantamos através da secretaria municipal do município de finanças que tivemos o acesso através do DIESE revelam que quase 80% da nossa economia franciscense depende diretamente e indireta e indiretamente da atividade portuária como consequência dessa importante cadeia produtiva o financiamento do poder público municipal também possui alto grau de dependência da atividade portuária no qual a execução dos serviços e a movimentação das mercadorias são fatos geradores dos tributos que compõem o orçamento de São Francisco do Sul havendo qualquer oscilação na movimentação das mercadorias e serviços no nosso porto a secretaria municipal de finanças já acende o sinal de alerta muito preocupante pois sabemos que haverão impactos diretos no nosso orçamento agora imagine uma mudança desta drástica imagine uma darmos a Deus a dezenas de empresas que hoje se situam como o presidente e vereador Mira citou no passado sofremos sofremos muito pela perca de uma das cargas de São Francisco do Sul onde 60% da movimentação era dessa carga e tivemos que nos reinventar tivemos que nos unir ressurgir das cinzas novamente para poder levar o sustento de cada trabalhador para casa e é isso que nós defendemos hoje um porto público porque existe um povo guerreiro é o povo franciscense que se uniu e sempre fez a diferença nunca baixou a cabeça posso afirmar que o orçamento municipal sofrerá sérios danos com a alteração com a proposta do governo do estado falo isto como gestor público e fundamento em dados técnicos atualmente estamos fazendo todo o possível para reformularmos nossas leis orçamentárias para representar o cidadão franciscense em melhores condições em acesso a nossa saúde a nossa educação a infraestrutura e nosso lazer contudo o eventual desequilíbrio nas contas certamente comprometerá os serviços relacionados principalmente na nossa saúde e na nossa educação nossos estudos indicam com clareza que a desestatização do porto é um cenário muito negativo do ponto de vista da nossa administração municipal são tantas as perguntas sem respostas e que não é difícil chegar a uma conclusão temos um ponto um porto histórico um porto próspero e o mais importante ele é superavitário ele gera lucro ele não tem despesas não podemos deixar que o arranque da coletividade e entregue a uma única só empresa ainda devo mencionar que poucas as vezes aqui deputado e deputada Ada e os demais senhores e autoridades presenciei tantos setores diferentes da nossa sociedade aqui reunidos obrigado a associação comercial aos líderes sindicais a população francisquense a todos os segmentos nós unidos aqui em um único só objetivo a não a desestatização por todas essas razões eu volto ao argumento inicial e concluo que a desestatização do porto de São Francisco do Sul seguramente não atende ao nosso interesse ao interesse público digo ao interesse público talvez atenda ao interesse de alguém mas não ao público e assim senhoras e senhores deputado e demais autoridades o nosso porto ele tem pequenos e grandes importadores traz riquezas para a nossa cidade para a nossa Santa Catarina para o nosso Brasil facilita ele sendo público o escoamento de diversas cargas que hoje temos em nosso porto fica a pergunta ao interesse dessa única pessoa será que teremos esse segmento onde do pequeno importador ou do pequeno exportador lá do oeste ou do sul ou do Paraná ou do Rio Grande ou do nosso Brasil terá vez dentro desse nosso porto cremos que não porque a partir do momento que eu detenho um porto que eu tenho a minha concessão darei prioridade a minha carga onde fica os demais onde fica o norte dessas outras pessoas onde ficará o rumo para esses outros importadores e exportadores o porto de São Francisco do Sul foi construído com o suor do trabalhador com os impostos que você que eu que o senhor desconta pronto é muito fácil entregar é muito fácil eu acho que nós temos que ter o apreço o amor pelos nossos antepassados que deixaram o porto pronto para nós suor deles que lá atrás que desde o tempo do meu avô que também era um portuário que de muito me orgulha eu ser um portuário hoje nós temos que ter essa relevância temos que pensar na população franciscense que hoje depende leva o pão de cada dia as suas famílias não vou me alongar muito tá deputado é só mais um um minutinho é só um desabafo porque eu tenho amor a esse a esse porto eu vivo eu vivo isso senhores é dito não é uma cidade que tem um porto é um porto que tem uma cidade e sustenta centenas e centenas milhares de pessoas do pequeno ao grande e isso nós vamos defender de unhas e dentes tenho certeza em nome do nosso prefeito Godofredo nosso executivo que temos sim interesse em fazer a gestão portuária por que não estamos abertos a conversas creiamos que a frente sejamos agraciados com isso antes que caia na mão de uma iniciativa privada muito obrigado a todos muito obrigado pela colaboração prefeito nesse momento passa a palavra então ao superintendente do porto de itajaí fábio da veiga nesse momento que representa o prefeito municipal do município de itajaí volnei morastoni palavra fábio bom dia deputado volnei digníssimo presidente dessa comissão deputado adediluca digníssima relatora presidente mira presidente dessa casa legislativa que hoje nos recebe e vice-prefeito sérgio prazer estar novamente aqui em são francisco serei breve até porque como o deputado volnei falou na primeira audiência pública praticamente itajaí monopolizou o assunto naquela ocasião mas nesse momento pra agradecer agradecer trazer o agradecimento do prefeito abraço a todos o prefeito volnei porque num primeiro momento quase que exclusivamente começamos a ter uma voz contrária a esse modelo que entendemos também correto que o governo federal tem apresentado e rapidamente buscamos apoio político posso dizer aqui que a deputada Ada e o deputado volnei foram de primeira mão já o apoio estudaram e com todos os demais parlamentares catarinenses também inclusive de nível federal e ver essa união do povo de São Francisco do Sul em relação à matéria nos dá força também posso dizer aqui pelo Hernando nosso presidente sindical que nos acompanha que tem sido um trabalho pesado um trabalho em que o governo federal tem dito que é o melhor modelo mas não apresenta a conclusão dos outros modelos existentes e o que vem a ser uma a gente começa a ver ressoar essa crítica em outras instâncias federais deputado volnei recentemente acho que terça ou quarta-feira agora da semana foi analisado o processo análogo do porto de vitória a codeza e o parecer do procurador do ministério público de contas do tribunal de contas da união foi um parecer extremamente significativo aonde aponta exatamente isso como podemos chegar a conclusão que o melhor é a privatização se os outros modelos não foram apresentados os estudos e as conclusões também não tem sido um processo democrático como tem sido pautado ou pontuado pelo governo federal houveram sim inúmeras reuniões mas reuniões de coleta de informação nunca em relação ao poder decisório e em Itajaí até o final desse mês de dezembro o ministro Tarcísio e o secretário pilone pontuaram que vão decidir pelo modelo ou modelo de privatização ou a renovação da delegação pontuando que se renovarem a delegação não haverá interessados porque nesse famoso road show ou venda dos ativos brasileiros no exterior que o ministro tem feito os grandes armadores tem dito que não tem interesse em participar de se continuar autoridade portuária pública obviamente essa é uma posição que se perguntarem para esses mesmos armadores se eles querem autoridade portuária pública de Los Angeles por exemplo ou de Rotterdam ou do porto de Barcelona obviamente eles também dirão que não querem porém esse modelo tem se mostrado eficiente no mundo todo e estamos indo novamente para um processo no escuro um processo tratado às pressas sem maiores análises e que o tribunal de contas apesar de ter aprovado a privatização da CUDESA nessa semana pontuou que os demais processos que lá chegarem no TCU tem que ser instruídos com todas as análises dos modelos então presidente eu vou se faz necessário sim o esforço do poder público dos parlamentares catarinenses a fim de nós termos nos portos catarinenses o mesmo tratamento um tratamento isonômico com os nossos vizinhos com o Paranaguá que foi recentemente prorrogado com o porto de Rio Grande do Sul e não tenho dúvida presidente von Ney que o governo federal só irá nos atender se a classe política catarinense permanecer unida e com uma posição muito clara que até agora tem sido realizado tanto a LESC como a Câmara dos Deputados como o Senado Federal os nossos representantes tem pautado sim pela manutenção das autoridades portuárias pública então para não me alongar agradeço a oportunidade parabenizo aos senhores deputados pela iniciativa e torço para que ao final desse mês tenhamos pelo menos a primeira boa notícia ao povo catarinense a manutenção do porto de Itajaí como sendo porto público gestão municipal que tem dado resultado nos últimos 25 anos e a mesma posição seja adotada tanto para os portos de Mituba como de São Francisco que recebem críticas principalmente porto de São Francisco hoje uma crítica uma comparação desleal desigual com o porto de Itapuá e nós recebemos com o porto de Navegantes mas não esqueçamos que o porto de Itapuá só está instalado ali e a Porto Navegantes só está instalada ali porque os portos públicos durante décadas e décadas encontraram soluções muitas vezes soluções caseiras baratas para manter ou expandir o mercado de contêineres naquele momento e depois de pronto obviamente que tudo é mais fácil o mercado estando instalado veio Itapuá veio a Porto Naveg mas agora recebemos críticas severas além das amarras que o governo federal ano após anos desvirtuando o modelo interessante que tínhamos com a lei 8.630 criou a lei 12.815 em 2013 basicamente para atender alguns desses portos privados e quem diz isso não sou eu é só a gente ler o livro do Eduardo Cunha em que ele cita várias vezes essa lei como um do maior descalabro que ele viu na Câmara Federal para atender ao interesse privado específico então deputado agradecemos a oportunidade a essa atenção que a Assembleia Legislativa tem dado para os portos catarinenses e mais uma vez eu digo esperamos que toda a nossa luta seja recompensada ao final mantendo o porto público e as autoridades portuárias públicas muito obrigado e um bom dia a todos muito bem muito obrigado também pela colaboração nesse momento eu passo a palavra ao vereador Antônio Carlos Uller 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 obrigado bom dia presidente da comissão mista deputado Volney Weber bom dia deputado Adel Luca senhor presidente desta casa Mira senhor vice-prefeito município de São Francisco do Sul senhor Fábio a todos que acompanham essa mesa bom dia a todos que participam aqui dessa audiência pública agradecer a presença de todos dizer presidente que isso é muito importante para o município de São Francisco do Sul sou vereador estou vereador nas cidades navegantes temos um conhecimento de o que acontece quando cidades têm a vocação portuária temos cidades com há muito tempo no nosso estado já com essa vocação portuária mas que sabemos que também está sendo descoberto novas cidades que possam ter essa vocação portuária também então venho contribuir com essa audiência pública para frisar a importância de nós nos atermos ao desenvolvimento para a importância de nós nos atermos à adequação e se aprimorar no tema tão importante que é relacionado a portos navegantes é um exemplo disso navegantes hoje está no complexo portuário do rio Itajaí a sul juntamente com o porto de Itajaí quando o senhor Fábio da Veiga fala que a portonave conseguiu se instalar lá e isso é uma pura verdade ela se instalou lá porque já existia um porto senão não teria esse interesse e assim também a gente vê em outras localidades mas é importante e aqui eu venho trazer uma experiência para vocês que navegantes foi transformada da água para o vinho depois que foi instalado o porto e navegantes realmente é um porto privado esse sim é um porto privado eu acho que o de Itapuá também é privado se não me falha a memória mas navegantes realmente é um porto privado e não é o que pode acontecer com o porto de Itajaí de São Francisco quando se fala em desestatização é passado a autoridade do porto para algumas empresas mas por um certo período de tempo todos nós sabemos muito bem disso e o mais importante é nos atentarmos aí eu converso aqui com todos vocês moradores de São Francisco do Sul essa cidade linda maravilhosa que tem uma história não só com o estado de Santa Catarina mas tem uma história linda com o Brasil a cidade de São Francisco do Sul todos nós reconhecemos isso então é preciso que se faça uma conversa e que se chegue a um modelo de porto onde que possa trazer junto o desenvolvimento porque nós não podemos ficar para trás e a gente sabe que o desenvolvimento chega e ele passa por cima então seria nesse sentido que queria contribuir a fala o porto navegantes hoje é um porto muito bem desenvolvido hoje ele se encontra até inclusive com seis transtainers seis transtainers o porto navegantes tem é um porto muito bem desenvolvido e que hoje no complexo portuário do 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 Rio Itajai ele movimenta setenta por cento das cargas de contêiner que tem naquele complexo então é preciso pensar também sobre isso e que São Francisco do Sul possa se adequar presidente senhor vice-prefeito para que isso tudo possa buscar até falando sobre a cidade de Itajai né Fábio Volner Morastoni prefeito apresentou ao governo federal um modelo de gestão público-privado para que a autoridade portuária permaneça com o município e a gente pode como São Francisco do Sul tem esse tempo a mais para estudos se der certo né senhor Fábio esse modelo que o prefeito apresentou ao governo federal que possa também pegar uma parte desse modelo e exercer ele também aqui na cidade de São Francisco do Sul seria então presidente obrigado pela fala e parabéns a todos que estão preocupados com a sua cidade muito obrigado pela participação pela contribuição e informação nesse momento eu passo para ela que representa aqui o tribunal de contas do nosso estado Santa Catarina a técnica do tribunal a Gilmara Temfen Warnley bom dia saldo nosso deputado Vonney Weber ao estendo saudação aos demais presentes primeiramente eu gostaria de agradecer o convite feito pela comissão para participar representando o tribunal de contas é louvável a realização a realização dessas audiências públicas para a ouvida de todos os interessados porque isso faz parte do processo democrático é importante que sejam levadas em consideração todas essas opiniões e os estudos que foram sendo realizados o tribunal é um ato de gestão tanto do governo federal como estadual que o tribunal de contas seja da união porque o poder concedente é o governo federal ou do tribunal de contas do estado não tem interferência para dizer se está certo vocês podem fazer ou não pode o que isso não quer dizer que não vai ser acompanhado pelo tribunal de contas como já disse da união ou do estado porque vai ser analisado o processo de concessão o projeto ou se decidir realmente por fazer transferir para a iniciativa privada a administração dos portos se isso está sendo preservado o interesse público se as garantias do público estão sendo preservadas além disso não há como prever se a decisão for por privatizar se essa é a melhor decisão ou se o público é melhor a gente sabe que o público hoje tem muita dificuldade de investimento tudo é muito demorado é muito burocrático que o setor privado é mais rápido mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro em Bituba por exemplo até 2012 era um porto privado e com a com a com a com a o Estado tomando para si a administração melhorou os números mostram que tanto em Bituba quanto em São Francisco está apresentando bons resultados está apresentando números os números estão demonstrando que está tendo investimento movimentação de carga batendo recordes o que ela mostra a boa gestão do público também eu como representante do Tribunal de Contas do Estado e principalmente como cidadã nesse processo eu torço para que a decisão não seja meramente política que o interesse público esteja preservado e principalmente o interesse da coletividade e da região onde que está instalado esses portos seria isso muito obrigada muito obrigado nesse momento a palavra ao vereador do município de São Francisco do Sul Adriel Alexandre Dias bom dia a todos bom dia ao presidente dessa comissão relatora presidente dessa casa Almira vice-prefeito Serginho a todos que representam aqui a mesa aqui e a todos os representantes de sindicatos que aí estão e todos que nos assistem eu vou ser bem breve aqui e queria dizer aqui para os representantes do governo do estado aqui que eu vou falar aqui como filho neto e primo de sindicalista especial Steve Terrestre da qual a minha família toda a vida fez parte e digo para o governador como eleitor como eu que votei nele depositei a confiança nele que ele não tem o direito de vir aqui impor para a gente isso aquelas pessoas que estão sentadas ali são filhos ali netos representantes de sindicato nossos pais construíram essa história aqui nossos pais construíram o que o porto é hoje então o governador não tem o direito de vir aqui impor isso goela abaixo da gente sem ter uma conversa sem ter um plano de que realmente isso vai funcionar de que realmente vai ser bom para a cidade vocês escutaram mais de uma vez aí todo mundo falando que mais de 70% da economia da cidade gera em torno do nosso porto hoje então antes de qualquer decisão o governador tem por obrigação até porque ele foi muito bem votado aqui dentro dessa cidade muito bem representado então ele tem que olhar e tem obrigação de olhar para dentro dessa cidade aqui e de um assunto tão delicado como esse com carinho vocês escutaram o presidente ali representante dos sindicatos ali de estiva da estiva ali o nosso umira quando nós perdemos aqui os containers aqui eu vi muito pai de família chorar desesperado porque não sabia o que fazer e simplesmente tiveram que se adequar muitos hoje tiveram que vender caminhões de coisa então não é se pensando só no que vai gerar lá para sei lá para quem mas para um conjunto todo para uma cidade toda ele tem ideia da da gravidade que é se isso acontecer do que vai gerar para os trabalhadores estão aqui hoje representando todo mundo porque estão desesperados porque com medo então a gente pede hoje estou aqui como representante do município que o governador olhe com carinho que converse com os representantes e que faça um modelo decente que não venha prejudicar eu acredito que muitas das vezes soluções que foram tomadas acabam prejudicando sem que tivesse uma boa conversa então fica aqui o meu desabafo aqui o meu apoio a todos que estão aqui os sindicatos entendeu eu me estudo faço parte disso e quero que vocês saibam que podem contar comigo aqui sempre que precisarem devolvo o presidente muito obrigado vereador também pela contribuição enfim nesse momento dando continuidade eu peço e vamos talvez prosseguir dessa maneira fazer uma pré-inscrição aqui para a nossa equipe conseguir se organizar já e direcionando o microfone mais ou menos para nós não perder a linha e também pelo adiantado também da hora de que levantem a mão já de forma antecipada agora quem tem vontade de fazer uso da palavra para a gente também saber o volume para nós administrar o nosso tempo então fica na observação da nossa equipe aonde permaneço com a mão erguida então dado sequência nesse momento eu já faço o encaminhamento de baixo para cima o microfone para a pessoa fazer a apresentação se identificar e a entidade para nós também sabermos aqui até então nós tínhamos o tempo mais livre das pessoas que estavam compondo a mesa as lideranças mas que as lideranças que estão na plateia nada menos importante então as que representam entidades daqui para frente agora então o nosso controle de tempo por cinco minutos então fica aberto nesse momento ao primeiro que se identifique e a entidade se não também só a sua identificação e aí a questão da diferença é o tempo bom dia deputado meu nome é Paulo represento sindicato distribuidor de São Francisco do Sul na pessoa do senhor parabenizo todas as autoridades presentes e gostaria de começar deputado falando que sim o equipamento é do governo federal mas existe uma concessão da delegação no caso de São Francisco do Sul vigente por mais 22 anos e nesse sentido eu gostaria de me perdoe contrariar a técnica tribunal contas do estado mas o equipamento passa a ser um ativo do estado e nessa condição se o interesse do governo do estado é renunciar ao seu direito de delegação ele tem que submeter sim a sua vontade ao tribunal de contas do estado e à assembleia legislativa do estado se a vontade do governo federal é requerer de maneira unilateral o direito de exploração do porto para fazer o arrendamento o que quer que seja cabe ao governo do estado sim ingressar com as medidas judiciais cabíveis para impedir essa rescisão unilateral afinal de contas a desestatização não é um ato de governo é um ato de estado e eu digo se é o governo federal que pede ou se é o governo estadual que entrega porque vamos ser sinceros esse processo até agora não tem transparência nenhuma ninguém sabe se é o governo federal que pediu a rescisão da delegação ou se é o governo estadual que está renunciando a delegação e quando a gente fala em transparência transparência eficiência a publicidade dos atos vamos concordar gente que até agora esse processo não tem transparência nem publicidade dos atos que foram feitos está se fazendo um estudo a nível nacional com o interesse do governo federal mas se o interesse for do governo estadual de renunciar o seu poder de delegação ele tinha a obrigação de fazer um estudo a nível estadual qual é o impacto econômico que tem qual é o impacto social que tem ele simplesmente teve a vontade foi lá e fez por qual motivo não sabemos vamos ser sinceros esse processo ele é caracterizado por uma pressa de privatização é uma pressa nós temos que ter o resultado do exame temos que ter edital temos que lançar por que essa pressa a quem interessa essa pressa na verdade são velhas práticas praticadas por novos atores não tem identificação de risco não se sabe se vai ter resultado ou não apenas promessas nós fomos para uma audiência pública na assembleia legislativa onde o secretário de portos falou em investimento não sei quantos bilhões eu não conheço na atividade privada quem invista dinheiro para não obter lucro o investimento de bilhões num porto ou ele vai refletir num interesse comercial absoluto de quem arrendar ou numa elevação das tarifas de quem utiliza o porto ou alguém vai investir bilhões para empatar dinheiro quem aqui investe bilhões em qualquer negócio para empatar dinheiro esse aumento de tarifa vai trazer eficiência ou vai trazer apenas interesse de quem conseguiu seu arrendamento o secretário responsável pela por chefiar esse processo de administração ele fez uma reunião prévia no sindicato dos estivadores com entidades e o deputado estava presente muito atuante ele estava presente e o decreto 8.033 ele prevê três formas de concessão da autoridade portuária uma autoridade portuária ela é delegada mas é proibida aquela empresa que tem a delegação de fazer a exploração do porto seja direta ou indireta no segundo modelo ela faz a administração portuária e ela só pode fazer a administração indireta mas aqui tem uma pegadinha porque quando se diz operação indireta não significa que seja um operador livre independente é um operador mais um minuto é um operador indicado por quem tem a delegação e existe uma terceira onde quem exerce a administração portuária não pode exercer a administração nem direta nem indireta das operações portuárias e o representante do governo do estado foi categórico o deputado está ali ouviu muito bem esse aqui nós nem colocamos porque não interessa não vai ter interessado nesse modelo ou seja o porto deixa de ser um ambiente livre o pequeno operador não vai ter oportunidade de ali trabalhar de ali exercer sua atividade por fim eu só queria deixar para reflexão um questionamento que foi colocado pelo Ministério Público da União no processo da CODESA para reflexão como um país que é incapaz de resolver seus problemas burocráticos internos será capaz de lidar com um monopolista articulado e votado unicamente muito obrigado muito obrigado Paulo como o pessoal conseguiu coletar aqui as inscrições eu passo então a palavra agora para Almir Wagner alô bom dia a todos a primeira coisa que eu queria falar é que estão usando a eficiência dos terminais privados como Itapuá e Navegantes para justificar a privatização essa é uma questão perigosa a gente tem que lembrar que a legislação ela favorece absurdamente os terminais privativos e nós temos que lembrar também o histórico antes disso eu quero lembrar também que o preço o preço praticado por esses terminais ele é abusivo hoje os empresários catarinenses que usam que importam ou exportam cargas containerizadas eles estão pagando primeiro que eles estão na mão de armadores de um grupo pequeno de armadores 95 96% do mercado de containers hoje na verdade está na mão de uma única empresa e os nossos empresários estão pagando o custo dessa eficiência entre aspas outro ponto tem a ver com o histórico quando a legislação permitiu a abertura desses tupes lá atrás no primeiro momento porque para evitar uma assimetria de mercado ou seja uma concorrência imperfeita havia a restrição citada pelo virador Mira de que esses terminais operassem apenas com carga própria pois bem quando ficaram a primeira estaca no primeiro terminal privado eles através da sua associação começaram a fazer lobby em Brasília para reverter essa situação dois três anos depois eles conseguiram ou seja abrir o mercado e hoje hoje eles estão numa situação que ninguém consegue competir com eles se hoje se instalar em Itapuá do lado de Itapuá um terminal privado tão ou mais eficiente do que o Porto Itapuá ele vai quebrar em um ano porque os armadores vão boicotá-los ou seja nós entregamos através da nossa legislação entregamos a nossa costa para a mão desse grupo de armadores a tendência é que privatizando os portos públicos de Santa Catarina de São Francisco Itajaí e Bituba aconteça algo muito parecido a gente vai ter seletividade de carga não é qualquer carga que vai entrar nos portos e as tarifas vão explodir isso é óbvio não precisa ser experto no assunto basta você procurar no Google por exemplo os casos de tentativa de privatização ou que se efetivaram no mundo como por exemplo o caso australiano as tarifas vão para as alturas e quem vai pagar isso são os empresários catarinenses a gente está muito preocupado com São Francisco em Bituba com Itajaí com as comunidades locais mas o buraco é muito mais embaixo o deputado Silvio Drever lá na Assembleia na audiência na Lesc ele fez uma apologia uma defesa escancarada escancarada e exagerada da privatização mas ele esqueceu de mais um minuto as suas bases porque são os empresários de São Bento e Rio Negrinho que vão pagar essa conta e só para finalizar rapidinho o detalhe na semana seguinte ele esteve aqui no Porto com um empresário visitando o Porto não sei porquê algum motivo tinha e sobre os escândalos eu só gostaria de uma extensãozinha no tempo para deixar bem claro houve uns escândalos aqui no Porto que também são usados como motivo como argumento para privatização o Porto esteve exposto na mídia por algum tempo eu quero dizer o seguinte aquilo tudo foi uma reação da comunidade local contra os desmandos havidos naquele momento no primeiro momento do governo atual que estavam tentando saquear o Porto o Porto de São Francisco nunca esteve envolvido em escândalo nunca teve causa de corrupção e essas é importante se diga isso é muito importante por isso que eu peço a extensão do tempo nem um centavo foi roubado do Porto pela defesa feita pela comunidade local aquela história do pombo de ouro dos 10 milhões e outras histórias que houve nenhuma se concretizou nós conseguimos evitar todas as tentativas então só para finalizar usar o argumento dos escândalos para justificar a privatização não cabe muito obrigado muito obrigado dando sequência Jorge Rolf do Sintra Kask bom dia deputado Valnei bom dia deputada bom dia a todos da casa a todos os sindicatos que estão presentes a gente vem numa comissão acompanhando desde o início quando veio a notícia da estatalização e da privatização junto com o sindicato Sintra Kask sou funcionário há oito anos quase nove anos de carreira junto com os outros sindicatos a gente procuramos saber o que está realmente acontecendo tivemos várias reuniões em prefeituras em outros locais onde o Ricardo Moritz hoje não está presente e junto com ele também tivemos a presença do deputado Chiodini vários fatos foram levantados perguntando ao Ricardo Moritz referente a estatalização a privatização que não são bem claros eles não têm um projeto eles não sabem o que vai acontecer na sequência disso tudo hoje nós somos lotados no terminal granelheiro somos 70 funcionários mais os funcionários do porto como o nosso vice-prefeito levantou o Mira levantou ali somos 250 famílias quase 300 famílias que se caso privatizar a gente vão ser relocada nesse fato a gente foi levantado para ele o que seria feito com os funcionários simplesmente eles abriu a mão e ele disse assim nós vamos pegar vocês vamos entregar para o Estado o Estado vai decidir o que vai fazer com vocês aí vem o ponto de ver qual é a preocupação do governo com os trabalhadores com os franciscenses eu atuo em volta do porto há mais de 22 anos comecei como vários aqui trabalhando em pá carregadeira em porão trabalhando como motorista de caminhão trabalhando como avulso a gente acompanhou o crescimento a perda do container o crescimento do fertilizante o aço tudo que está em volta do porto hoje são atualmente se não me engano não me deixa falar a memória são oito operadores portuários a nossa administração ela é pública mas a operação dentro do porto investimento ele é privado ele não vem do governo qual foi o dia que o governo colocou o pé dentro do porto e teve que investir milhões porque em vez de mexer num porto que hoje ele é sustentável que mexe com uma categoria com franciscense por que ele não faz serviço de casa vai mexendo numa rodovia na multiplicação uma ferrovia a gente bate recorde em cima de recorde mesmo com uma rodovia uma ferrovia precária teve mês de a gente embarcar granel soja 960 mil toneladas ou seja 17 navios sem a parte de siderúrgica e sem a parte de madeira eu acho que é um desabafo assim como eu sou franciscense como todos são aqui a gente quer defender a nossa casa eu me criei em volta do porto criei uma profissão em volta do porto conheço muitos aqui entendeu eu acho que é uma coisa muito escura não tem uma claridade não tem uma clareza porque cada vez que a gente pergunta nunca tem uma resposta do Ricardo Mori sempre tem um pé atrás nunca sabe responder e não tem projeto nenhum eu acho que é só mais um desabafo como servidor público representando a nossa categoria nossa categoria como os outros sindicatos aí entendeu todo mundo se conhece aqui em São Francisco todo mundo se criou em volta do porto outra coisa nesse período de pandemia que o governo decretou fechar todos os comércios quem é que manteve a cidade quem é que teve a frente da pandemia muitos colegas nossos foram parar no hospital muitos a gente perdemos mas o porto não parou a economia do município não parou imagina se o porto fosse privado simplesmente parasse a cidade a taxa de desemprego tudo ia estar acontecendo de coisa ruim mas não aconteceu eu acho que não me deixa falar a memória Sérgio eu acho que a taxa de desemprego em São Francisco fechamento de comércio foi mínimo referente às outras cidades porque aqui fluiu a coisa fluiu pais e família mãe todos que estão aqui tiveram a frente da doença tiveram a frente trabalhando até vir a vacina até vir tudo mas não parou eu acho que a gente pede clareza acho que a gente pede o nosso porto acho que ele já é público-privado entendeu se o porto público fosse bom o privado não tinha entregado em Bituba do jeito que entregou entregou várias partes situadas que estão sucateadas e o público foi lá e arrumou hoje a gente vê o crescimento em volta da nossa cidade em volta do porto porque o nosso dinheiro que a gente recada aqui a gente investe na nossa cidade nada contra Itapuá mais um minuto olha o crescimento em volta de comércio São Francisco está evoluindo está crescendo o que a gente precisa não é querer privatizar um porto o que a gente precisa é uma duplicação de uma rodovia uma ferrovia a gente vai bater mais recorde em cima de recorde vamos trazer mais empresários para cá a gente não traga porque a gente não tem escoamento a gente não tem como mandar o produto para fora um caminhão para trafegar hoje para trazer uma soja ou trazer qualquer coisa um ferro é duas horas duas horas e meia isso quando chega a seis horas com um trecho de 40 quilômetros que é coisa de uma hora 30 minutos para você chegar numa BR-101 é isso que a gente pede para o governo olha com mais carinho a gente votou nele a gente quer credibilidade a gente quer que seja a coisa correta a gente não tem interesse a privatização eu acho que esse é meu desabafo e a todos muito obrigado Obrigado também pela participação passa a palavra a Hernando Bom dia meu nome é Hernando João Alves Júnior estou aqui representando a inter-sindical dos sindicatos portuários de Itagi eu acho que todos os portos aqui de Santa Catarina já fizeram seus estudos já tem pareceres técnicos já é demonstrado a eficiência e não há o que se discutir de que tem propriedade de ser administrado como porto público ficou bem claro aqui de que o governo federal ele está mais uma vez atendendo um pedido da iniciativa privada nada quanto setor privado a gente precisa dele para os investimentos só que Itagiai já demonstrou com o tempo de que lá ele deu dois berços para a iniciativa privada ele citou e o privado pôde trabalhar da forma que ele quis tem como fazer a parceria público-privado quando a gente mostra dados e aí o companheiro até falou da cidade de Itapuá com todo o respeito as cidades tanto a Porto Nave Lista Lá de Navegantes quanto o Porto Itapuá fica notório de que o desenvolvimento da cidade com o porto público é muito maior do que as cidades que instalam o porto privado e eles acabam usufruindo do espaço da infraestrutura onde tem o porto público então o agradecimento ao deputado por abrir esse espaço e a relatora de que leve em consideração nesse relatório a importância talvez de todos os políticos catarinenses que já estão empenhados mas a gente criar um muro mesmo com o governo federal e dizer ou é isso ou daqui para frente Santa Catarina não tem mais relação porque é um pedido pessoal dos empresários dos grandes armadores de tomar conta do estado de Santa Catarina porque o próprio Piloni falou em audiência no Senado de que a força política do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul não deixou que o governo privatizasse aqueles portos então nós precisamos mostrar a nossa força também e mostrar que a gente tem competência não é um mero desejo que daqui a cinco anos nosso estado vai sofrer na pele em todas as cidades portuárias talvez mexer com a política e talvez quem sabe de urgência provocar uma lei deixa para os municípios a decisão deixa o prefeito da cidade tomar decisão se ele quer o porto público ou não devolve isso aí na pandemia não foi feito isso não está nas cidades o poder diretivo das ações de combate vamos tentar de alguma forma combater já que num diálogo não está tendo porque só estão nos ouvindo a gente conseguir com força política que é o que o Piloni falou que faltou lá no Paraná e no Rio Grande do Sul foi força política que eles não fizeram porque a gente tem suficientemente artigos aqui e a gente já comprovou que a gente tem eficiência e pode ficar o porto público mas é uma decisão de governo e ele quer tomar essa atitude e ele não quer voltar atrás então eu acho que a gente tem que mostrar essa posição eu acho que toda a classe o trabalhador os próprios empresários locais estão todos unidos e eu vejo que a classe política de Santa Catarina está unida eu acho que a gente tem que dar um checkmate e dizer para o governo não é isso ou realmente ele está fazendo uma divisão do país com o estado porque está muito claro que é um conluio de os grandes armadores para tomar conta do nosso litoral catarinense que é uma grande riqueza era isso muito obrigado a palavra Arnaldo Santiago Bom dia a todas e a todos quero dizer que é uma satisfação estar aqui presente e fui já sou ex-vice-prefeito ex-presidente da SIDASC e ex-presidente do Porto de São Francisco do Sul por quatro vezes tenho bastante conhecimento do assunto e eu acho que está faltando nessa questão de privatização ou não do nosso porto e de outros portos de Santa Catarina Pingo nos diz como é que ficarão os TPAs nós sabemos que pela lei 8.630 de 1993 fevereiro de 93 os portos privados não precisarão contratar mão de obra privada os TPAs através do Ogman como ficarão as famílias desse pessoal então eu acho que está faltando informação está faltando mais diálogo para que possamos ver se é importante se é bom ou se não é para São Francisco do Sul no caso a questão da privatização o nosso porto é superavitário eu assumi pela primeira vez a presidência do porto em 1995 depois disso assumi mais de três vezes o porto na época 95 ele produzia 2 milhões e meio de toneladas de carga por ano hoje está produzindo 13 milhões de toneladas de carga quer dizer um porto está sempre crescendo quando eu deixei a presidência pela última vez há dois anos atrás dois anos e meio nós tínhamos no caixa 115 milhões que ficavam ali e as obras em andamento o porto nunca parou o governo do estado de Santa Catarina não colocou aqui no nosso porto nenhum tostão até hoje pelo menos que eu me lembre o porto é superavitário o governo federal nos ajudou um pouco com dragagem mas a dragagem é necessária porque a dragagem é a estrada onde passam os navios como o governo federal cuida das estradas estaduais ele tem que cuidar também das estradas por onde trafega os navios eu acho que é o mínimo até porque o nosso estado recolhe bastante recurso para a União então o que está faltando gente é mais diálogo mais informação para que a nossa cidade que vê o nosso porto assim de uma forma muito importante porto vai bem a cidade vai bem porto vai mal a cidade vai mal então eu só pediria como ex-presidente do porto e como uma vivência muito grande da área portuária já que foram 20 anos que eu labutei nesse setor é que procurem ver com muito cuidado se é bom ou não é para São Francisco do Sul a chamada privatização muito obrigado obrigado Arnaldo agora vai usar da palavra João não entendi a letra do deputado ah Ricardo presidente da associação comercial bom dia a todos cumprimento cordialmente o deputado Roney Weber deputado a dada de Luca o vice-prefeito Sérgio o presidente da casa vereador Sidney Mira e todas as autoridades aqui presentes sou João Ricardo de Andrade Chaves empresário presidente da associação comercial de São Francisco do Sul defensor da iniciativa privada da livre concorrência é de conhecimento público a escalada de preço nos fretes marítimos principalmente de container nos últimos meses fretes com origem na China que até pouco tempo custavam 2 mil dólares ultrapassaram a casa de 10 mil dólares em pouco tempo ao mesmo tempo que houve um aumento exponencial no preço certas cargas com menos valor agregado com menor valor agregado ou menos interessantes para o transporte tem encontrado grande dificuldade de simplesmente embarcar mesmo pagando um prêmio para isso entre outras causas um dos principais fatores apontados é relacionado a grande concentração de mercado existente no setor onde os 4 maiores armadores representam quase 60% do market share global a mesma analogia pode ser feita e utilizada para o sistema portuário brasileiro é fato que existe uma demanda dos terminais portuários para importação e exportação acima da oferta disponível que é retratada pelo aumento da fila de espera para a tracação na maioria dos portos brasileiros a pressão pela alta demanda levaria a um aumento considerável no preço das operações desses terminais porém devido a necessidade legal de existir uma tabela publicada igual para todos os utilizadores dos portos públicos vemos que ainda que exista um aumento da espera para a tracação os valores cobrados não foram alterados a defesa dos portos públicos não é uma questão de ideologia e sim de economia enquanto os terminais privados seguem a lógica empresarial de aumentar o resultado com o menor risco possível mesmo que para isso não tenham que atender toda a demanda existente nos portos públicos todos têm possibilidade de embarcar ou receber as suas cargas pois seguem três princípios importantes da modicidade tarifária que impede a cobrança abusiva de preços mesmo em épocas de alta procura funcionando como regulador de mercado a indiscriminação de carga garantindo a possibilidade seguindo os regulamentos de legislação de todas as cargas poderem ser operadas e a universalização do uso que garante a qualquer empresa que queira movimentar cargas que pague pelos serviços e atenda os requisitos exigidos pela regulamentação a possibilidade de fazê-lo havendo órgãos reguladores para resolução de conflitos que interesse que possa existir nos terminais privados não é em comum o conflito de interesses sendo que muitas vezes a administração tem preferência por esta ou aquela carga poderá haver conflitos também entre empresas que possam vir a fazer parte do consórcio do porto e empresas concorrentes que desejam utilizar os serviços o conflito poderá inclusive se manifestar de forma disfarçada através por exemplo de aplicação de tarifas mais caras para os clientes indesejados como já mencionado o modelo de gestão pública dos portos garantindo a possibilidade de iniciativa para o privilégio também o fazer é o mais utilizado em todo o mundo sendo o modelo este modelo o mesmo existente em São Francisco a autoridade pública e a operação privada presente na administração dos dez maiores terminais portuários independente do sistema político e econômico dos países desde a China aos Estados Unidos soubemos nessa semana do corte de mais de 40 milhões de reais nas obras de duplicação das rodovias federais catarinenses isso no estado que está entre os que mais arrecada SMS que mais gera empregos e o que mais produz no país em 2020 o estado de Santa Catarina arrecadou 70 bilhões em impostos federais e tem uma demanda anual de apenas 1,5 bilhões em obras para modernizar a sua infraestrutura ou seja o nosso estado gera para a União um valor 47 vezes superior aquilo que precisa do ponto de vista de investimentos sendo que no mesmo ano o investimento foi de apenas um terço do necessário o volume de recursos que retornou ao estado em 2020 soma 7,4 bilhões o que representa apenas 10% do total arrecadado assim como um estado bem gerido o porto de São Francisco do Sul tem capacidade de ser superuvitário e poder suprir por conta própria dos seus investimentos internos necessários que já o faz porém as maiores necessidades de investimentos estão fora dos muros do porto é urgente a duplicação da BR-280 e a finalização das obras do novo contorno ferroviário é principalmente com a garantia de maiores e melhores condições de infraestrutura acessória que será possível o contínuo crescimento do porto de São Francisco do Sul assim como de outros portos a efetivação destas mais um minuto a efetivação destas obras por si só já garantirá a viabilidade e sustentabilidade do nosso porto por largos anos o governo do estado e nossos representantes não devem medir esforços para combater ativamente a desigualdade do pacto federativo com Santa Catarina a entrega antecipada das infraestruturas portuárias não pode ser utilizada como barganha para recebermos aquilo que já é nosso por direito pelos motivos esplanados não nos convence a tese da necessidade de privatização como via para a melhora da competitividade ou como a única forma de garantir os investimentos necessários muito pelo contrário sem a regulação dos valores promovida pela ampla concorrência existe a clara tendência de concentração de mercado e consequente aumento dos custos logísticos precisamos de um olhar criterioso da união para o nosso estado onde mais necessitamos infraestrutura de acessos rodovias e ferrovias não é o momento de alterar aquilo que está dando certo muito obrigado pela atenção muito obrigado pela participação também e passo a palavra nesse momento para João Ricardo presidente da associação comercial desculpa pela minha saída me equivoquei falou dois enquanto eu saí Henrique Souza arrumador do porto bom dia a todos eu sou Henrique Souza de Minira trabalhador portuário avulso entrei democraticamente por concurso no porto público e venho aqui citar minha vivência no porto público e no privado temos em São Francisco o porto privado também que nunca é citado nunca tem méritos nunca tem sempre a galinha de ovos de ouro sempre o alvo é o porto público por quê? porque ele se destaca então se ele se destaca é porque ele está dando certo como público eu eu tive a vivência da crise dos containers que foi tirado de nós que no porto privado a primeira o impacto foi mandar para a rua os funcionários que me choca muito que hoje uma das funcionárias vive de marmitex ela e a família dela vendendo para os caminhoneiros do porto público se não tiver os caminhoneiros do porto público ela também vai falar de volta já o porto público todos nós permanecemos abraçados se reinventamos e hoje estamos aí o PIB está subindo cada vez mais e o porto privado foi seguindo os passos do porto público e hoje está nos mesmos segmentos madeira celulose mas todo foi ideia vinda do porto público que foi a partir do inicial então ou seja eu permaneço ali como funcionário não sou funcionário público mas tenho estabilidade e os funcionários que estavam no porto privado hoje estão aí a mercê dos qualquer emprego na rua então é isso de suma importância se é que o nosso governador se importa com a população que dê continuidade ao nosso porto o nosso presidente Jair Bolsonaro tem um vídeo em 2018 que ele foi bem claro dizendo que ele era contra antes dele ter a caneta que ele era contra a privatização da Eletrobras ou seja que queriam roubar queriam saquear que os facilitadores da privatização iriam se beneficiar hoje hoje ele está com a caneta na mão e o que que acontece hoje ele é a favor por que essa é a pergunta que eu faço e também quero fazer ao pessoal da LESC claro que eu não ganho tão bem quanto o pessoal da LESC mas eu queria fazer a pergunta a eles qual é a contribuição do nosso porto privado para o estado qual é qual o estado se lucra mais com o porto público ou com o porto privado porque aqui nós temos dois portos só responder essa pergunta para nós obrigado muito bem pelo adiantado da hora nesse momento a gente encerra as inscrições nós ainda temos alguns inscritos mas a inscrição então encerra e os demais ainda terão oportunidade passo a palavra agora para Mário Simões saiu saiu já foi já foi já foi já foi é próximo Matheus de Oliveira do Sintra Casque peço-vos licença para levantar para facilitar a oralidade da fala bom primeiramente saúdo meu colega Marco Aurélio Simões ele não pôde estar aqui teve que estar trabalhando mas assim agradeço a oportunidade também do mesmo presidente comissão Volney todos os demais aqui presentes meu cordial muito obrigado meu cordial bom dia vós estáis aqui cumprindo o locus constitucional para o estado democrático de direito em vir a São Francisco do Sul colher essas diversas perspectivas quanto a destinação do porto de São Francisco do Sul equipamento fundamental para o estado de Santa Catarina pois bem vou tentar ser sucinto quanto a nossa questão própria aqui da SIDASC questão própria do porto de São Francisco do Sul o governador João Raimundo Colombo em idos 2013 solicitou a ministra Glaze Hoffman nas seguintes expressões a senhora por gentileza averigue a questão dos 39 mil metros de área quadrada de área circunscrita ao porto de São Francisco do Sul porque é fundamental essa área para o desenvolvimento do estado num todo 80% das receitas da SIDASC adivinham daquele espaço pois bem então o governador Carlos Moisés da Silva no ano de 2020 assim decidiu com que nós fôssemos transferidos para o porto de São Francisco do Sul através do decreto estadual número 048 barra 2020 o governador do estado de Santa Catarina nos usos de suas atribuições resolve baixar os seguintes atos ato número 148 barra 2020 considerar a disposição da SCPAR porto de São Francisco do Sul de acordo com a resolução CPF 017 2012 decreto 336 barra 2019 conforme o processo PSFS 2638 de 2019 os empregados abaixo dos relacionados lotados na SIDASC com ônus de remuneração em cargos patronais ressarcidos à origem no período de 1º de dezembro de 2019 a 31 de 12 de 2022 ou seja qual foi o acordo qual foi o acerto de que para que a SIDASC não tivesse um ônus demasiado fosse encaminhado um quanto de ressarcimento a mesma para que pudesse custear a folha dos funcionários no estado todo então para vermos a SIDASC num todo depende dessas receitas agora vou tratar as questões especificamente do município vice-prefeito Sérgio Murilo de Oliveira por gentileza secretário Maicon Rec por gentileza uma atenção gostaria que os senhores fizessem a gentileza de elaborar um estudo detalhado de quais seriam os eventuais decréscimos de renda per capita ou seja a renda cidadã distribuição de renda caso houvesse uma terceirização do Porto de São Francisco do Sul qual seria o grau de compactação de renda do trabalhador porque atualmente não somos assim estrondosos mas conseguimos ter renda suficiente para suprir o essencial custeio de nossas famílias porque somos remunerados para além de uma porção assalariada então esse é um dos pontos tratando abarcando todos os colegas aqui presentes os quais eu os incluo nessa questão e quanto a questão nossa do terminal especificamente minha humilde solicitação é a seguinte como dizem que não há portabilidade nossa para com outras órgãos do estado com barreiras sanitárias posto de classificação vegetal porque somos operadores eletricistas mecânicos engenheiros advogados enfim tem diversas tribunais do terminal qual seria nossa destinação ao final de 2022 caso o Porto fosse concedido a iniciativa privada então diante de todas essas celeumas todos esses eventuais imbróvios sociais eu pediria a gentileza averiguarmos como construir uma solução consensual distinta da privatização para que o ciclo econômico do município fosse preservado meu muito obrigado a todos desculpe qualquer incisão de minha parte agradeço a educação de todos vós para conosco a paciência em escutar tenham um excelente e abençoado dias Deus nos acompanhe sempre obrigado obrigado também nesse momento a palavra a Aristeu Requiere Requiar Requiar Obrigado bom dia meu nome é Aristeu Requiar eu vou me dirigir exclusivamente a relatora da nobre questão em relação a privatização do porto que eu sou um autônomo estou aposentado hoje minha esposa trabalha no porto como muitos aqui trabalham no porto e 99,9% das pessoas aqui são envolvidas em relação ao porto gostaria de saber da senhora em que pé está a investigação a respeito de por que isso por que aquilo de privatizar com ônus para quem afinal para o estado para a iniciativa privada para quem porque o porto hoje o público do porto ele é considerado como inapto para administrar o engraçado de tudo é que o porto como a menina falou ali e o mira lá também falou que o porto hoje é o sétimo em movimentação de carga quando tinha o porto era administrado por o seu Paulo Corsi isso há anos ele foi o quarto em movimentação de carga hoje a menina falou que aumentou o faturamento e o porto é sétimo mas assim é sétimo em percentual comparativo em dinheiro que hoje o dólar hoje vale quase 6 reais ou quando o dólar lá atrás estava 2 e pouco 3 e pouco isso é um parâmetro que tem que ser levado em conta principalmente para a senhora que está fazendo vai fazer a relatoria pois não quer que eu responda não não eu só vou quero quero esplanar isso porque assim o funcionário público ele não é considerado apto para gerir o porto engraçado que o o Moisés que é o governador do estado hoje criou a SCPAR e hoje caíram de paraquedas e trocentas mil pessoas tudo ganhando assim enquanto que o funcionário ganha assim a administração do porto hoje muitos não sabem nem quem é porque é um entra e sai é uma troca de roupa é desvio de dinheiro é obra superfaturada é não sei o que não sou eu que digo a imprensa fala e a imprensa fala por investigações e aí como é que fica quem é que vai assumir esse funcionário todo hoje que o governo do estado passou para o CEINFRA para a administração pública o governo vai assumir todas essas pessoas quem responde a gente aqui está assim está na corda bamba é uma faca de dois legumes mais um minuto não seria só isso é isso obrigado o vice-prefeito falou também o mira o nobre vereador ali que é filho de é filho é cria de da cidade é cria do porto em si se criou em torno do porto falou muito bem agora as pessoas caem de paraquedas aqui para dizer que o porto tem que ser privatizado o Moisés foi cabo eleitoral do 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 Bolsonaro depois fez a cagada que fez porque a bem da verdade é isso desviou dinheiro os próprios deputados hoje votaram pela anulação dele pela deixaram ele no governo porque o estado deputados federais hoje Jorginho Mello é do governo o Darcy de Matos é um vasilina brabo que tem eleve que tem a a a a a a a O tempo está finalizado? Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. O último inscrito, Marcos Paulo Lopes, presidente do Sindacap. Olá, gostaria de dar boa tarde a todos. Já passamos do meio-dia aí, uma discussão bem importante, eu acho, para a nossa cidade. Quero lembrar e iniciar minha fala aqui, que a delegação, ela continua ainda por 22 anos ainda com o Estado. Então, ela continua ainda com Santa Catarina, com o nosso governador, aquele qual nós elegemos e confiamos para que representasse aí o melhor para a sociedade. Sendo que isso não está acontecendo. Se a delegação está ainda na mão do Estado, e o Estado vem nos dizer, acompanhei até a audiência lá em Florianópolis, nos informar sempre com números que o Porto realmente não está indo, não está dando números positivos, porque foi isso que a gente ouviu aí do Diogo Piloni, acho que todos estavam presentes lá, só números, claro que papel aceita tudo, e foi colocado aí que o Porto de São Francisco do Sul, falo aí da minha casa, falo da minha cidade, que não estava dando certo. Mas nós temos que lembrar uma coisa aqui, amigos, que estamos esquecendo. A gestão, a gestão, a gerência desse Porto, a delegação está com o Estado. Quem está gerindo? Se está dando mau resultado, quem está com ele na mão? Sou eu? É o sindicato? É a nossa cidade? Não. É o governo do Estado. É o Moisés, sim. É o governo do Estado que está com a gerência. Vou falar propriamente dito de São Francisco do Sul, que chega a ser uma vergonha. Nós já trocamos quatro vezes já a presidência do Porto de São Francisco do Sul. É uma total irresponsabilidade com o Porto de São Francisco do Sul. Não tem responsabilidade alguma. O governo aqui vem nos convencer hoje, querendo, esses mesmos atores, o qual não estão dando conta da gerência, porque a indicação desses nomes são do governo, do Estado, não estão dando conta e esses mesmos atores querem nos convencer de dizer que tem o melhor modelo que agora é a privatização. Como isso? Será que estamos aqui de brincadeira? Será que estamos aqui perdendo o nosso tempo? Os mesmos atores. Será que não está na hora do governo do Estado olhar para si e dizer, não, o problema está conosco? Ah, mas a gente quer privatizar para não ter menos burocracia. Por que não muda a lei, então, para ser menos burocrático? Por que não estamos discutindo hoje, nesse dia, para que mudasse as leis, então, para que ficasse menos burocrático, então, as coisas dentro do Porto? Mas, não, é fácil sempre eu colocar a culpa no outro ou a responsabilidade no outro. É fácil entregar o nosso bem maior, que é o Porto. Eu acho que é uma falta de educação com o catarinense. Uma falta de educação, sendo que os mesmos atores que estão hoje na frente, na responsabilidade do trabalho, nos dizer, já não deram conta e agora querem nos convencer que tem o melhor modelo para Santa Catarina. Me perdoe a sinceridade e o desabafo. Não, não tem esse voto de confiança, eu acho, que da população de Santa Catarina. Sinceramente, não tem. Porque vocês querem matar, realmente, como disse o nosso vice-prefeito ali, querem matar, realmente, a nossa galinha dos ovos de ouro. Ela faz parte, o Porto de São Francisco do Sul, mais de 80% da economia na nossa cidade. Então, eu peço até que o governo leve esse recado ao Moisés, rever os seus conceitos. Eu acho que nós teríamos que estar perdendo o nosso tempo aqui em preocupação com a BR-280, que não está sendo duplicada. Vários outros assuntos que poderiam fazer o nosso Porto crescer. Mas é mais fácil, né? Entregar para a iniciativa privada. É mais fácil. Eu não sei realmente de quem eu interesse, não quero apontar, mas, sinceramente, me causa estranheza de uma pessoa que não teve a responsabilidade de cuidar daquilo que foi colocado em sua mão. Porto de São Francisco do Sul mudou mais de quatro vezes seus gestores e agora esse mesmo governo quer nos ensinar e dizer que tem o melhor modelo. sinceramente, está sem credibilidade, no meu ponto de vista. Muito bem. Nesse momento, encerrando as inscrições, eu passo a palavra para as considerações finais a relatura deste trabalho, dessa comissão, a deputada Ada De Luca. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, porque foi uma aula que a gente recebeu hoje de cada um que foi orador. Agradecer aos sindicatos aqui presentes, que estão cumprindo exatamente o que os seus filiados querem. Enfim, a todos os trabalhadores portuários, direto e indiretamente, a todos os trabalhadores do porto. O vice-prefeito, presidente da Câmara, o representante do governo de Itajaí, que é o Fábio. Aos oradores avulsos que nós tivemos aí, que também nos deram uma aula, nós estamos aqui para isso. Enfim, a todos que aqui participaram. Ao senhor que queria uma resposta minha, mas eu... Como é seu nome? Senhor Esteu. Eu, então, estudo ainda, calma, darei uma resposta bastante convincente e transparente, como sempre foi a minha vida política, dentro da transparência, certo? Eu acho que o deputado presidente também dará essa transparência ao que o processo exige. Porque, realmente, nós não podemos brincar com mais de 10 mil famílias. entre Itajaí... Itajaí não, Itajaí tem bem mais, né? Entre... São Francisco e Imbituba, foi o que eu escutei até agora. Itajaí tem quantos? Só? Só funcionários. Não, envolve, direta e indiretamente. É essa cálcula que eu faço. Porque, indiretamente, se o negro perder aquilo ali, ele também se dá mal. Ora, veja, 20 mil funcionários indiretamente. Então, nós temos que ter muita, muita responsabilidade. Governo federal, governo estadual e assembleia legislativa que caiu lá também para o presidente Bonney, né? Como é que é? Constituir a comissão. Conduzir, digamos isso. Eu tenho certeza que a gente fará um beijo no coração de cada um de vocês. Creio e tenho certeza que já está todo mundo com a broca no estômago, né? Entende? Eu também estou. E tenho certeza que faremos um belo trabalho. Com a participação, efetiva de todos que aqui hoje compareceram com informação, com telefonema, né? Com, mandando e-mail. Porque tudo isso dá subsídios para a gente. Entendeu? Para a gente tirar uma conclusão concreta ouvindo, literalmente, a base. Um beijo no coração. Muito obrigado, deputada. Nesse momento, então, para as considerações finais, o presidente do Legislativo Municipal, Omira. Agradeço a presença de todos, né? Essa audiência pública foi muito importante. Agradeço o deputado Vonei como presidente da comissão, deputada Ada como relatora. Tenho certeza com essa responsabilidade que os dois têm à frente da comissão vão ser, né? Praticar sempre a justiça. E também, né? Como eu sempre coloquei, deputado Vonei, deputado Ada, sempre absorvendo esse estudo, né? Dos portos catarinenses, e tenho certeza, esse estudo dos portos catarinenses envolve a comunidade, a sociedade, e o trabalhador. Uma coisa que eu não coloquei, deputado Vonei e Ada, os trabalhadores voltados na área do porto, eles são trabalhadores especializados. A partir do momento que eles entram dentro do porto, eles só sabem fazer aquilo. Essas pessoas saindo fora do porto, eles não sabem fazer mais uma outra função. Então, são trabalhadores especializados, preocupados com a sua ferramenta de trabalho. Agradeço pelo espaço de estar junto aqui, contribuindo. Obrigado. Bom, indo para as considerações finais também, eu sempre tenho dito, se o equipamento, ele requer uma evolução, o que nós não podemos é aceitar quando o próprio secretário nacional de portos vem a Santa Catarina e diz que para os portos de Santa Catarina não terá nenhum centavo de investimento. Se entendemos que esse equipamento é da União e que ele é importante para o desenvolvimento do nosso país, que faz a relação dos nossos produtos com o produto do mundo e que precisamos do mundo para nos abastecer, não dá para entender e não dá para aceitar. Então, tão logo, esses equipamentos, sendo ele público, a administração portuária, entendemos, sim, que do pedágio cobrado, da tarifa cobrada, se porventura não temos como equipá-lo da forma como tem que ser, modernizar da forma como tem que ser, nós temos que ter investimento da União. Ou tão logo, então, esse equipamento não representa nada para Santa Catarina, para o nosso país. E eu sempre tenho dito, quando alguém diz que não tem como investir, os impostos estão entrando sempre. O povo é trabalhador, Santa Catarina é diferente. É só priorizar. Quando se prioriza, se faz. E os portos, eu penso que é um equipamento não só importante para as suas cidades, que estão com eles dentro do seu território. E não só importante para os trabalhadores ali envolvidos diretamente, mas para todos nós catarinenses, que é o que faz movimentar isso. Então, dizer aqui de que nós vamos continuar lutando para fazer com que o modelo instalado aqui tenha que ter garantias. Garantias de funcionamento, garantias jurídicas, garantias daqueles que estão envolvidos e que tenham a sua história aqui, não sejam perdidas no meio do caminho. Então, desta forma, nós, através dessa comissão, vamos continuar escutando as pessoas. Não finalizamos o nosso trabalho com essa audiência pública. A audiência pública é a maior ferramenta e a mais importante para construir um relatório que vem a demonstrar ao nosso representante geral, que é o governo, do nosso anseio. Desta forma, eu quero comunicar a vocês que a comissão, desde o início dos nossos trabalhos, ela está recebendo grupos, está recebendo estudos em nossos gabinetes, está recebendo dados nos nossos gabinetes, lá que estamos de portas abertas e, com muito respeito, recebemos e vamos continuar recebendo muito bem vocês. Para assim, junto com os encaminhamentos que vocês também podem fazer, aqueles que não tiveram oportunidade ou não conseguiram se expressar, talvez, direito aqui, porque a emoção, vice-prefeito, toma conta, o desabafo, às vezes, toma conta e a gente, tecnicamente, não consegue expressar, muitas vezes, aquilo que talvez deveria ter sido expressado aqui para nós construir um documento real. Mas, os canais estão abertos mesmo por e-mail para vocês fazerem os encaminhamentos daquilo que vocês entendem que é importante informá-lo a gente. O que nós não podemos aceitar, nosso presidente do Legislativo, é que venha dirigir o porto quem não tem conhecimento. Eu me entendo como pessoa muito séria, de muito trabalho, de muito suor para conquistar o que a nossa família conquistou, até hoje. Mas, eu não tenho capacidade, hoje, por falta de conhecimento, de conduzir o porto. E, esse equipamento de vocês não pode pagar o preço de eu aprender isso. Então, o que nós precisamos, e levar a mensagem para o nosso governo, é que nós precisamos ter pessoas com know-how, especialista, capacitado, que venha realmente a trazer bons resultados para o nosso Estado, para o nosso país, mas que venha garantir a história e o emprego e a renda das pessoas que dependem diretamente dele, que é esse equipamento chamado porto. Então, dessa forma, eu quero dizer aqui que, na fala do vice-prefeito, e mais alguém disse aqui, que o porto já ressurgiu das cinzas. da mesma forma com o porto de Imbituba, privado, que foi Amíngua, que passei por muitas vezes pelaquela BR ali, contornando aquelas mediações, que nem uma placa de trânsito mudava por muitos e muitos anos. E depois, quando o porto vem para a SEPAR, ele evoluiu, e hoje, quando eu vim para cá, foi uma realidade. Quando eu volto para lá, tem mais um galpão construído às margens da BR-101. E todos os dias aquilo vem se transformando. Pode não ser eficiente, mas vem trazendo resultado. Então, o nosso trabalho é fazer com que o próprio governo, as lideranças, entendam que nós temos que buscar a eficiência, mas talvez não entregar o nosso equipamento para quem nós não conhecemos ou para qualquer um. Então, dessa forma, finalizando ainda, eu venho dizer aqui que muito desabafo, muito sentimento o que não pode faltar aqui é a esperança, a luta, porque eu sempre tenho dito e tenho acompanhado as palavras do grande empresário do município do nosso, do nosso município de São Ludo do Gero, de onde eu venho, aonde ele não mais no nosso meio está, mas ele deixou para nós um grande exemplo. Para mim, principalmente, quando eu ainda jovem, ele dizia, quando se aplica a regra dos quatro Ds, nada dá errado. dedicação, determinação, disciplina e o nosso Pai Maior, que é Deus. Tudo vai, tudo dá certo, com muito trabalho. Pois eu tenho me inspirado nessas palavras e quando aqui se fala ressurgir das cinzas, quer dizer que lá atrás, quando em 78, nós perdemos todo o nosso plantel da sunicultura que eu vim da Roça, perdemos todo o plantel para uma tal de peste suína africana que nunca existiu, mas interditaram a propriedade, interditaram as propriedades dos municípios vizinhos e mataram todo o plantel com a indenização mínima depois de seis meses não teve como voltar. Meu pai faliu, muitos faliram, passamos muita dificuldade pelos próximos dez anos. Quando eu atingi minha maioridade, meu pai entregou a propriedade de volta, mas ali foi cortado e sangrado o sonho de uma família, o suor do rosto derramado para conquistar aquilo. Mas nós ressurgimos das cinzas. Mais adiante, quando de um equipamento, de uma loja, da família, um caminhão entra dentro da carreta e leva todos os nossos negócios embora mais uma vez. O pior que isso é que levou parte da minha família junto. ergamos a cabeça e surgimos das cinzas de novo. Depois perco um filho de acidente com 15 anos e eu pergunto o que estamos fazendo aqui. Tenho força ainda e vamos continuar lutando porque a esperança não morreu, a nossa garra não termina e vocês não podem perder isso também. Então, nós temos que estar unidos. Nós temos que estar unidos em prol daquilo que nós entendemos que é importante para nós. Então, dessa forma, eu digo que estamos dispostos sempre a acolhê-los, buscar as informações e agradecer aqui pela forma como essa audiência foi conduzida, mas como vocês também se comportaram. De maneira pacífica, se desabafando, cobrando do governo, não desmerecendo ninguém e não desrespeitando aqui ninguém. Então, é dessa forma que entendemos que nós vamos encontrar, Rodrigo, está me chamando a atenção do relógio que eu já vi, mas eu vou finalizar, mas é importante aqui o que eu estou dizendo. Nós precisamos estar unidos. Então, desta forma, encerrando, declarando encerrado esta audiência pública, desejo muito sucesso sempre a todos, que o Natal que está chegando, que já estamos vivenciando, o clima natalino, que ele ilumine cada um de vocês, que vocês, cada um, e nós todos juntos podemos ter o nosso coração mais mole, que nós podemos buscar a compreensão e que nós podemos ser mais flexíveis e que, através disso, os melhores resultados virão. Então, Feliz Natal a todos, que o ano que vem por frente aí seja repleto de muitas realizações e que também, e que também de menos incertezas. do mais, eu agradeço aqui a presença de todos, a equipe técnica desta casa, a equipe técnica da Assembleia Legislativa que tem nos acompanhado e com muita eficiência feito o seu trabalho, a todos as nossas assessorias, inclusive, também aqui ao Legislativo, pela cedência do espaço. Então, de forma geral, o meu agradecimento a todos os envolvidos. Meu grande abraço e Feliz Natal a todos e... Pois então, eu também quero desejar um Feliz Natal para todos vocês com muita, muita saúde e o mais importante hoje na vida é ter saúde. Não é dinheiro, não é nada, é saúde. Eu fiquei 12 dias no hospital, sei o que eu passei, entendeu? No oxigênio e tal, mas a luta continua, mas que suas famílias sejam sempre saudáveis, carinhosas e muito amor e menos ódio, né? Porque está tendo muito ódio nesse país, tá bom? Eu, por exemplo, agora, estava falando com o deputado Valnei, vou contar para vocês, eu sou a favor da carteira de vacinação, que eles chamam de passaporte para ficar mais chique, tá? Mas é uma carteira de vacinação, normal. Gente, só não me chamaram, eu não sei do que ainda, aqui nesses dois telefones, tá? Recebem mais de 700 ligações, meu gabinete está entupido de ligação, me dizendo horrores, gente com ódio, e a gente sabe de onde vem, entende? Mas, temos que ter classe e fazer de conta que não se ouve. Agora, vamos ter menos ódio no coração, mais amor, juntamente com as nossas crenças, seja Deus o nosso bem maior. Felicidades para as famílias de vocês, tá? porque se um membro da família quebra o dedinho e o minguinho, já é um problema para todos nós e a gente fica triste, né? Beijo. Obrigado. Conforme a assessoria, sempre nos assessorando, eles vêm também nos lembrar para agradecer e de forma especial aqui a todos que nos acompanharam, estão acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais e assim pelos meios de comunicação. Então, do mais aí a todos esses também o nosso muito obrigado e um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e declaro encerrado essa sessão.